E olha só, a gente aproveitou a nossa convidada especial para que ela possa nos dar a grata satisfação de nos ajudar com o sorteio dos pratos, né? Quatro pratos de restaurantes concorrentes no Festival Cultural Etapa Gastronômica Cozinha Mineira Paracatuense, que vamos sortear agora aqui no Jornal da Cidade. Vamos então ao primeiro sorteio com o prato, com o prato, gente, vamos pular aí, vamos pular o primeiro sorteio com o prato do Quintandô. Quintandô? De qual restaurante que é, gente? Pode passar, Claudinho? Pode passar para mim, por favor? O bolo coroado, bolo coroado. Vamos lá, minha querida Lu, doutora Nútri, vamos lá, vamos ver quem vai ser o ganhador. Boa sorte para esse ganhador aqui. Ah, gente, no oferecimento aí da Prefeitura Municipal de Paracatu, que é uma das realizadoras, né, desse grande festival. Ó, foi a Maria Regina de Oliveira, do bairro Paracatuzinho. Ei, Maria Regina, final do telefone, 2921. Vamos deixar do ladinho aqui. Agora vamos, gente, ao próximo prato, que é do Nativos Açaí. Crepe Mineiro é mais gostoso. Vamos lá, vamos ver quem vai ser sortuda ou sortudo. Luciano... Seu chará. No meu chará. Luciano Rodrigues Nogueira, do centro da cidade. É o finalzinho do telefone, só para eles já saberem que é ele. O final 94. Isso, legal, gente. Mais um ganhador aí que participou desse sorteio maravilhoso aí, uma parceria muito bacana. Agora, no oferecimento de outro realizador, que é o Sebrae. E olha, o prato é da confraria, gente. O prato é pepitas caipiras. É a Daiane, do bairro Sara Kubitschek. Ô, maravilha, gente. Ganhador de tudo quanto é bairro. O final 83, o telefone. Ótimo. Parabéns aí para a Daiane, do Sara Kubitschek. E vamos agora a mais um prato, gente. Agora, do armazém do hambúrguer. O prato Costelinha da Fidalgo. É um oferecimento aí da ADESP, né? Uma das realizadoras também deste festival. Vamos ver. Olha, olha. Esse é da Maria. Maria Benta Caldas da Silva, lá do bairro Vila Nova 2. Final do telefone 0147. Parabéns aí, gente. Então, mais um sorteio aí do festival. Quatro felizardas, né? Três felizardas e um felizardo. Parabéns aí a todas as pessoas que foram agraciadas neste sorteio de hoje. A nossa produção vai entrar em contato com vocês, né? Cada um de vocês. Nós agradecemos muito aos organizadores do Festival Cultural, aos patrocinadores Master, que é a Kim Ross e a Nexa. E também aos restaurantes concorrentes e parceiros dessa promoção. Nosso muito obrigado pela ajuda, pela confiança no nosso trabalho. E nós agradecemos também a nossa doutora Nutra e Luciana, né? Que está conosco aqui nesta sexta-feira, abrilhantando o nosso jornal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, eu que agradeço. Eu vou deixar um espacinho para você deixar uma mensagem para as mamães novamente sobre a questão da introdução alimentar, para a gente matar esse assunto por hoje, que ela vai voltar aqui, viu, gente? Vamos então, gente. O que eu mais quero falar para as mamães e papais que estão passando, para os cuidadores, pelo processo de introdução alimentar, é que o bebê, ele vai aprender com você. Tenha calma, não se desespere, porque ele tem seis meses para fazer a introdução alimentar. O principal alimento dele ainda é o leite materno ou é a fórmula. Então, tenha calma que tudo vai ser dentro do seu tempo. Um beijo para vocês. É isso aí. É isso aí.